Olá turminha do primeiro ano, boa noite, tudo bem com vocês meus amores? Como passaram o dia? Tudo certinho? Que legal! Então agora com tudo já certinho aí no dia de vocês, vamos estudar? Hoje é quinta-feira, o nosso quarto dia de aula desta semana e hoje nós teremos aula de geografia. Vamos reservar o nosso material que iremos utilizar? Iremos utilizar o livro da disciplina de geografia e iremos utilizar também o nosso livro de atividades de reforço. Vamos agora nesse momento pegar o nosso livro de geografia para darmos início. Vamos lá? Peguem aí. E vamos abrir junto com o dia na página 54, certo? Vão se organizando, que a tia também vai se organizando com o material para a gente começar. Hoje nós iremos conversar sobre segurança no trânsito. Vamos ouvir? Todos os anos, milhares de pessoas são vítimas de acidentes de trânsito, como atropelamentos de pedestres e ciclistas e choques entre veículos, que resultam muitas vezes em vítimas fatais. Esse choque entre veículos é aquela famosa que a gente conversa geralmente, né? Costuma dizer uma batida, né? Entre dois carros, né? Entre veículos, né? Carro e moto, entre os veículos que estão circulando, né? E durante muitos anos a gente vem, né? Vendo esse cenário, né? Crescendo, né? No trânsito, né? De muitos acidentes. Então vamos lá? O Código Nacional de Trânsito determina algumas leis que precisam ser cumpridas para que haja ordenamento do trânsito e maior segurança para as pessoas. Isso mesmo, existe um Código Nacional de Trânsito, né? Um Código Nacional significa aqui que é válido para todo o nosso território, o território brasileiro. Então esse código, ele apresenta as leis que devem ser cumpridas tanto por motoristas como também por pedestres. E essas leis, elas organizam, né? O trânsito. Então, com essas leis vai dando mais segurança às pessoas para transitar no trânsito. Com mais segurança. Porém, é preciso que as pessoas realmente cumpram com essas leis para que haja, né? A movimentação correta tanto para pedestres, né? Segura para pedestres e também para os condutores. Então vamos observar aí uma das leis, né? Que foi criada, né? Que vocês estão vendo aí a travessia de pedestres, né? Na faixa de segurança. É uma das regras, né? Que vem sendo, né? Já há muitos anos utilizada, né? Que o pedestre deve atravessar utilizando a faixa de segurança ou a conhecida faixa de pedestres. Isso mesmo. Por quê? Atravessando na faixa indica que o pedestre está atravessando a rua, a avenida, em segurança. Faixa de segurança ou faixa de pedestres. Então vamos continuar. Vamos ler e conhecer algumas regras. Crianças menores de 10 anos devem andar no banco traseiro do veículo, bem acomodadas e usando cinto de segurança. Isso mesmo. Existem até equipamentos de segurança, né? Que foram criados, né? Para trazer mais segurança para as crianças, né? Utilizarem, né? Andarem nos veículos. Então a cadeirinha existe, né? Para bebê. E crianças até 5 anos. Também existe o assento de elevação. Então crianças até 8 anos também utilizam o assento. A cadeirinha geralmente tem o cinto, já vem com o cinto, né? E fica fixa no banco para que a criança possa ser transportada de forma segura. As crianças maiores, né? Entre 6 a 8 anos, elas já podem utilizar o assento de elevação. Isso mesmo. E utilizar o cinto do próprio carro. E também existe a regra de crianças até 10 anos devem andar no banco de trás. Mesmo que eu não utilize mais cadeirinha, nem assento de elevação, que são equipamentos de segurança, as crianças até 10 anos devem andar no banco de trás. Então vamos lá. O pedestre deve atravessar a rua sempre na faixa de pedestre para a sua própria segurança. Isso mesmo. Então sempre que o pedestre vai atravessar, ele tem que observar se naquela rua existe a faixa de segurança, né? A faixa de pedestre para atravessar na faixa que é a travessia mais segura para o pedestre. Caso não haja faixa de pedestre naquela via, na rua, na avenida, o que é que o pedestre deve fazer para poder atravessar? Ele deve olhar atentamente para os dois lados para em seguida ter certeza que está seguro para ele atravessar. Então vamos lá. O uso de cinto de segurança é obrigatório para todas as pessoas que estão dentro do veículo. Isso mesmo. Não só as crianças devem utilizar os equipamentos de segurança, como as cadeirinhas e o assento e o cinto, como também os adultos. Todos que utilizam veículos devem utilizar o cinto de segurança. Ele é obrigatório. Tanto para o condutor como para passageiros e as crianças que estão atrás. Então todos devem utilizar o cinto de segurança. Ele é uso obrigatório. De uso obrigatório. Então agora que conhecemos algumas regrinhas, vamos apenas observar uma imagem que nós temos apresentando aqui as crianças. O de vocês tem uma mamãe com duas crianças. Ela está colocando as crianças corretamente nas cadeirinhas. E o de tia está aqui no quadro apresentando as crianças sendo transportadas nesse veículo de forma correta, de forma segura. As crianças estão usando o equipamento correto. O bebê ao lado está utilizando a cadeirinha. E a criancinha aqui maior, uma criança maior, está usando o assento de elevação e o cinto de segurança. Então todas as crianças aqui que estão sendo transportadas duas estão utilizando os equipamentos corretos de segurança para que sejam transportadas de forma segura. Agora que ouvimos um pouco sobre a segurança no trânsito, vamos praticar um pouquinho na nossa atividade e conhecer um pouco mais. Na primeira questão diz assim, anote no número certo cada palavra. Então nós temos três palavras, que são as palavras condutor, que é aquele que vai dirigir os veículos, passageiro, que é aquele que vai ser levado no veículo e pedestre, que é aquele que circula no trânsito sem utilizar veículos. São as pessoas que não utilizam veículos, mas estão circulando no trânsito, o pedestre. Então aqui nós temos a imagem, a primeira imagem nós temos aí uma senhora atravessando na faixa de segurança, a conhecida faixa de pedestre. E ela está atravessando de forma segura. Então essa mulher está aqui representando o pedestre. Isso mesmo, as pessoas que circulam no trânsito andando. Isso mesmo, a pé, se locomovendo a pé sem uso de veículos. Então ela é o pedestre aqui dessa cena. Ela está atravessando na faixa de segurança, fazendo sua travessia de forma correta. E nela tem o número 2. Observem aí, a tia vai identificar aqui. Nessa senhora está escrito aqui, ó, número 2. Observem aí no de vocês. Está o número 2. Na cena abaixo nós temos duas pessoas que estão dentro de um veículo. E aí nós temos o condutor, que é quem está dirigindo o veículo. Observem aí, observem o condutor. E aí no de vocês o condutor é a mulher. Aqui no de tia, como é uma imagem semelhante, o condutor é um homem. E no condutor tem o número 1. Vamos colocar, a tia vai colocar aqui o número 1. Observem. O condutor é quem está dirigindo o veículo, né? E ao lado nós temos uma pessoa que está sendo levada neste veículo, que é chamada de passageiro. Então nela nós temos o número 3. Observem aí que no passageiro está indicando o número 3. Então aqui nós temos as palavras condutor, passageiro, pedestre. Quem é o condutor? Quem dirige o veículo? Então aqui é o número 1, é o condutor. Quem é o passageiro? É a pessoa que está sendo levada, né? No veículo junto com o condutor. Então aqui é o passageiro, é a pessoa de número 3. Observem aí, passageiro. E o pedestre? Quem é o pedestre? É a pessoa que está se movimentando, né? Sem uso de veículo no trânsito. Que no caso é essa senhora que está aqui, ó, atravessando a rua. Número 2 é o pedestre. Então vamos localizar, né? As palavras nos espaços corretos. Vamos lá. Nós temos aqui, número 1. Quem é o número 1? Quem está com o número 1? O motorista, que ele é o condutor. É ele que dirige o veículo. Então vamos lá colocar essa palavra aqui, ó. Condutor no número 1. Vamos lá. Vamos lá. Número 2. Quem é que está com o número 2? Essa senhora que está atravessando. E ela é um pedestre. Então vamos colocar no número 2 a palavra pedestre. Então vamos escrever. É o pedestre. E número 3. Quem está com o número 3? Nas cenas. Olha aqui. A pessoa que está sendo levada pelo condutor. E a pessoa que é levada pelo condutor nos veículos, ela é chamada de passageiro. Então vamos escrever aqui o número 3. Nós temos o passageiro. Vamos lá. Então vamos lá. Número 1. Nós temos o condutor, que é quem está dirigindo o veículo. Pedestre, né? As pessoas que se locomovem no trânsito, né? Sem uso de veículos, que andam a pé. E passageiro, a pessoa que está sendo levada pelo condutor no veículo. São chamados de passageiros. Então nós temos aqui três classificações para pessoas que utilizam o trânsito. Condutor, pedestres e passageiros. Então agora vamos para a nossa segunda questão. Para atravessar a rua, quando não há sinal de pedestre ou faixa, é importante. Nós temos três frases. Então vamos descobrir o que é importante. Vamos marcar a frase correta. Na primeira diz que é importante passar correndo em disparada. Quando não há sinalização naquela rua, né? Para pedestres, né? Que é a faixa, né? E o sinal de pedestre. A forma correta é passar correndo em disparada. Não, de jeito nenhum. Vamos descartar essa informação que está errada. Na segunda diz assim. Passar entre os carros em movimento. Também não, viu gente? Nunca façam isso porque pode acontecer um acidente muito grave. Por quê? O sinal está fechado lá na frente. E você está quase na metade daquela rua ou avenida. Muitos carros estão circulando. Os carros estão em movimento. Está chegando mais carro para ficar naquela fila, né? Enquanto o sinal está ali fechado. Mas os carros estão se movimentando até a direção do sinal. E eu estou lá na metade ou no final dessa rua. Eu observo que eu estou distante do sinal. E o que é que eu faço? Eu atravesso entre os carros? Não. De jeito nenhum. Porque pode vir uma moto, né? Que é um veículo menor e ele acaba, né? Se movimentando entre os carros, né? Ou pode acontecer de um motorista vir com a velocidade errada, né? Naquela via que também tem a velocidade permitida em cada rua, né? Em cada via. E esse motorista pode causar um acidente. Então, nós que somos pedestre, né? Sabemos que na hora de atravessar, devemos atravessar de forma correta. Mesmo que não haja a sinalização correta, como a faixa e o sinal para o pedestre. Então, o que é que vamos fazer? Nós vamos olhar para os dois lados, né? É perceber que não há mais perigo ao atravessar, né? Olhei para lá, olhei para o outro lado. Observe que não tem mais perigo e vou atravessar. Inclusive, você que é criança, não vai fazer isso sozinho. Você vai fazer com a ajuda de um adulto. Pois o adulto tem uma compreensão maior sobre circular, né? Nesse movimento que é o trânsito, para poder você atravessar. Nunca uma criança deve atravessar a rua sozinho. Sempre bem acompanhados, pegando na mão do seu responsável para poder atravessar. Mesmo que seja com uma rua que existe, né? A faixa de segurança, toda a sinalização completa. Uma criança não deve atravessar sozinho, tá certo? Criança não circula nas ruas sozinho, né? Tem que ser acompanhado pelo responsável. Então, de forma nenhuma, você vai atravessar sozinho. Então, na terceira diz assim. Olhar para a direita e para a esquerda antes de atravessar. Isso mesmo, essa opção está correta. É a última frase, no último quadrinho. Olhar para a direita e para a esquerda antes de atravessar. Ou seja, olhar para os dois lados. Está correto. Então, vamos marcar o X aqui, ó. No terceiro quadrinho, que apresenta a frase, né? Com a afirmação correta. E devemos olhar tanto para a direita como para a esquerda, para poder atravessar. Ou seja, para os dois lados. Então, vamos para a nossa terceira, que diz assim. Para a nossa segurança no trânsito, devemos respeitar algumas regras, né? Então, mostre que você aprendeu, marcando com o X as alternativas corretas. Nós fizemos a leitura de algumas, de muitas regras que existem no nosso Código Nacional de Trânsito. Então, nós observamos algumas delas, realizamos a leitura, conhecemos. E agora, vamos ver, conforme nossa leitura, as afirmativas da terceira questão que nós podemos marcar de acordo com essas regras que nós devemos cumprir. Não só o pedestre, como também os condutores. Todos devem cumprir com regras, condutores, pedestres, passageiros. Todos que circulam no trânsito, todas as pessoas que circulam no trânsito, elas devem cumprir com as regras do Código Nacional de Trânsito. Pois, cumprindo com todas as regras, o trânsito será organizado e não ocorrerá acidentes. Então, vamos lá. Na primeira afirmação, o primeiro quadrinho diz assim, a faixa de segurança é o local onde o pedestre deve atravessar a rua. E aí, está correta essa primeira afirmação? A faixa de segurança é o local onde o pedestre deve atravessar a rua? Isso mesmo, está correta. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos marcar com um X. Vamos ler a próxima afirmação. Ele diz assim, Olhamos somente para um lado quando vamos atravessar a rua? Está correto isso? Olhamos apenas para um lado quando vamos atravessar a rua? Não, está errada. Essa afirmação é falsa. Então, vamos para a terceira, que diz assim, Onde tiver guarda de trânsito, devemos esperar a sua ordem para atravessar a rua? Sim, quando o guarda de trânsito, que é a pessoa responsável também de organizar o trânsito, Enquanto, estiver presente naquele local, devemos sim esperar o guarda de trânsito da ordem para a gente atravessar. Porque se ele está ali, significa que o movimento daquela via está intenso. Então, para organizar e para não ocorrer nenhum acidente, o guarda está ali facilitando essa movimentação. Então, quando ele estiver presente, nós devemos esperar a ordem dele. Então, vamos marcar, essa afirmação está correta? O terceiro quadrinho, vamos lá. Vamos para o próximo, que diz assim, Quando o veículo estiver completamente parado, podemos descer? Isso, não podemos descer do carro, do veículo que estamos utilizando, quando ele está em movimento, de forma alguma. Se você vai descer do carro, você está com a sua família. Para poder você descer, você tem que esperar o carro parar, estacionar. Se você está de ônibus, está utilizando o ônibus, o transporte coletivo, você tem que esperar o ônibus parar para poder você descer. Então, quando diz assim, quando o veículo estiver completamente parado, podemos descer? Sim, quando ele estiver completamente parado. Então, essa afirmação está correta? Vamos marcar o X também. Veículo em movimento, não podemos descer. Depois, na afirmação, na última afirmação diz assim, Devemos andar sempre pelas calçadas? Isso mesmo, os pedestres devem andar somente pelas calçadas. Não podemos estar andando na rua, onde passa, ao local específico para os veículos. E quando precisamos atravessar de uma calçada para a outra, Utilizamos a faixa de segurança, a maneira correta de fazer a travessia. Então, enquanto não vamos atravessar para o outro lado da rua, Estaremos sempre aonde? Na calçada. O pedestre deve estar na calçada. Então, vamos marcar essa afirmação está correta. Então, a única que nós vamos marcar é a segunda, Que diz que para atravessar, iremos olhar apenas para um lado. Então, essa segunda afirmação é a única que está errada. Então, vamos agora, né? Para a nossa quarta questão, Tia vai organizar o quadro para darmos continuidade. Prontinho, a tia já organizou. Então, vamos para a nossa quarta questão, que diz assim, Convide um familiar para responder as perguntas abaixo. Então, nós temos aí letra A, que diz assim, Como você tem se comportado no trânsito? Você respeita o Código Nacional de Trânsito? Então, você vai fazer, tipo, como se fosse uma entrevista com esse seu familiar. Pode ser a pessoa que está lhe ajudando a assistir essas aulas remotas. E também você pode escolher outra pessoa, Quando a pessoa chegar em casa, o seu papai, a mamãe, Se não for eles que estiver acompanhando você nessa aula. E se for eles, você pode, assim que terminar a aula aqui com o tia, Você pode fazer essa pergunta e responder essa quarta questão, né? Para perguntar para eles se eles estão se comportando no trânsito E se respeita o Código Nacional de Trânsito. Seja ele um condutor, né? Porque o condutor tem que cumprir com as regras. O pedestre também tem regras a cumprir. E os passageiros também. Então, se ele for um pedestre, Ele vai dizer se como o pedestre ele está cumprindo com as regras, né? Como ele vem se comportando no trânsito. Se for um condutor, vai dizer também se está cumprindo com as regras, né? Quais são as regras que eles vêm sempre cumprindo. Ele pode citar para você. E se for um passageiro, também. Certo? Então, independente se ele é uma dessas três pessoas que circulam, né? No trânsito, ele vai responder. Se ele vem cumprindo, né? Com as regras do trânsito. E aí, você vai adotar, vai pedir para ele adotar no papelzinho. Você vai transferir a resposta aqui para a letra A. E depois, na letra B, diz assim. Você vai perguntar a essa pessoa se, na opinião deles, O que falta para melhorar a segurança no trânsito das cidades brasileiras? Então, aí você vai também perguntar a essa pessoa, né? O que eles acham que falta, né? Para melhorar a segurança no trânsito das cidades brasileiras? E a Amanda tem uma sugestão de resposta aqui para a letra B. E vai anotar. Se essa pessoa, né? Também acha a mesma coisa que a Amanda, né? A gente geralmente, né? Os adultos, né? Sempre observam, né? As dificuldades, né? Encontradas no trânsito e geralmente temos respostas bem semelhantes. Então, tia tem apenas uma sugestão de resposta que vai anotar na letra B. Pois, na minha opinião, né? Como pedestre e passageira, que a Amanda não é condutora de veículos, né? Como pedestre e como passageira, eu observo que precisa melhorar mais na fiscalização e também na conscientização das pessoas de cumprirem com essas regras. Então, eu observo, né? Que as regras existentes, elas são suficientes para que nosso trânsito seja organizado. Porém, está faltando pessoas para fiscalizar mais profissionais que fiscalizem esse trânsito, né? Se as pessoas estão cumprindo com todas as regras existentes para circular naquelas vias e também a conscientização, né? Que as pessoas têm que entender, né? Se conscientizar de que é importante cumprir com todas as regras. Então, se as pessoas se conscientizarem mais ainda, né? E cumprirem, eu acredito que sim, que vai melhorar em todas as cidades brasileiras. Então, você vai ver aí qual é a resposta dessa pessoa que você está entrevistando aí da sua família e tia vai anotar aqui apenas uma sugestão para a letra B. Se você achar que é viável, junto com essa pessoa que você está entrevistando, escrever a mesma sugestão de tia Amanda, ok. Se não, você vai escrever conforme a resposta do seu familiar que você estará entrevistando, tá certo? Então, tia vai anotar aqui a minha sugestão. Vamos lá! Prontinho, então tia já anotou aqui. Falta mais fiscalização e mais conscientização das pessoas em cumprirem com as regras. Então, aí já vai ajudar bastante, não é? Isso mesmo. Então, você vai ver aí com a pessoa que você está entrevistando se essa resposta ficou viável também para eles. Então, agora vamos virar para a página 56 e vamos ver o que está sendo pedido na quinta questão. O que indicam as setinhas? Escreva. Então, vamos observar as setinhas primeiro para depois a gente escrever. Nós temos a imagem, né? Do trânsito, né? Então, nós estamos observando aqui que as setinhas estão indicando para algumas pessoas e também para um local específico. Então, vamos lá! Nessa primeira setinha, com certeza você não está vendo tão legal a imagem, mas você vai olhar no seu livro, tá bom? Então, essa primeira setinha aqui que corresponde a esse espaço está indicando o guarda de trânsito. Isso mesmo, está apontando aqui para o guarda de trânsito. Então, nós vamos escrever aqui nesse quadrinho o nome guarda de trânsito. Vamos lá junto com o tia? Vamos lá! O guarda de trânsito. Vamos ver essa próxima setinha, que está ligada a esse quadrinho, a esse espaço, ao retângulo. Você vai ver que a setinha está indicando a faixa de segurança. Olha ela aqui, apontando bem para a faixa de segurança. Então, vamos escrever aqui nesse espaço do retângulo o nome faixa de segurança. Vamos lá! Aqui é a vogal é, está certo, gente? Porque o lápis está grosso e às vezes fica fechadinho, mas não é a vogal é, não. Segurança, faixa de segurança. Então, agora vamos para a próxima setinha, que está ligada a esse espaço aqui, a este outro retângulo. E aqui nós temos a setinha indicando para as pessoas que estão atravessando na faixa de segurança. Quem é que atravessa? Que nome é dado? As pessoas que estão se movimentando no trânsito, a pé, sem a utilização de veículos. Qual é o nome dado? Pedestres. Isso mesmo! Então, aqui está indicando os pedestres. Então, vamos escrever aqui no espaço a palavra pedestres. E agora já colocamos, escrevemos, né? Tudo que a seta está nos indicando. O guarda de trânsito, a faixa de segurança e os pedestres. Isso mesmo! Então, agora vamos para a nossa sexta questão, ainda na página 56. Ligue as partes corretas das frases e aprenda mais sobre o trânsito. Então, vamos lá! Vocês vão ver que de um lado vocês têm os retângulos, né? Com uma parte das frases. Um retângulo verde. Do outro lado, na outra coluna, nós temos os retângulos lilás, que completam essas frases, com o finalzinho da frase. Então, nós vamos associar os quadrinhos verdes aos quadrinhos lilás. Então, vamos lá junto com o tia. No primeiro quadrinho, diz assim, no verde, tá? Vamos para esse lado aqui. Vamos associando, lendo os verdes para associar aos lilás. Tia colocou aqui representando os verdes, os quadrinhos pretos e representando o lilás, o azul. Não escrevi, mas o que nós vamos fazer para acompanhar e ligar corretamente junto com o tia? Tia vai falando. Primeiro quadrinho. Terceiro quadrinho vai indicando pela ordem dos quadrinhos. Então, vamos lá! No primeiro quadrinho verde, neste aqui, diz assim, crianças menores de 10 anos. E aí, no terceiro quadrinho lilás, nós vamos completar essa frase, que vai ficar assim. Crianças menores de 10 anos devem sentar no banco de trás dos veículos. Então, no terceiro quadrinho aqui, no lilás, nós temos essa informação, que completa a frase. Crianças menores de 10 anos devem sentar no banco de trás dos veículos. Isso mesmo! Então, o primeiro quadrinho, do lado verde, nós vamos ligar para o terceiro aqui do lilás, certo? E completa essa frase, que afirma, né? Que é uma das regras, que crianças menores de 10 anos devem sentar no banco de trás do veículo. Então, o primeiro para o terceiro quadrinho. Então, vamos para o segundo quadrinho verde, que diz assim, jamais devemos colocar. E aí, você vai ligar esse segundo, verdinho, e vai vir para aqui, para o quarto do lilás. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Que completa, quando diz assim, jamais devemos colocar, aí diz assim, a cabeça ou os braços para fora da janela. Quando estamos nos veículos, né? Então, aqui está se referindo às janelas dos veículos, dos carros, dos ônibus, certo? Então, aí nós vamos ligar o quadrinho verde para o quarto quadrinho lilás. Nós, o segundo para o quarto, que completa, jamais devemos colocar a cabeça ou os braços para fora da janela, quando estamos utilizando os veículos. Então, vamos lá. O segundo quadrinho verde para o quarto quadrinho lilás. Acompanharam direitinho? O segundo para o quarto quadrinho. Então, vamos agora para o terceiro quadrinho verde. E a informação é essa. Jamais devemos jogar... Aí nós vamos agora para o quinto quadrinho lilás, para completar essa frase. O quinto. O último. Quinto e último. Jamais devemos jogar lixo e objetos pelas janelas do carro. Isso mesmo, é uma atitude que não podemos realizar. Jogar lixo pelas janelas do veículo. De jeito nenhum. Então, vamos ligar o terceiro quadrinho verde para o último. Para o último lilás. E completa a frase. Jamais devemos jogar lixo e objetos pelas janelas do carro. Agora, vamos para o quarto quadrinho verde, que diz assim. Atravessar na faixa. E aqui, no quadrinho lilás, no primeiro, diz assim. Atravessar na faixa as passarelas. Atravessar na faixa, obedecendo ao sinal de pedestre. Ele ligou aqui e disse o primeiro, mas o primeiro é outra questão do pedestre. Então, vamos para o segundo. Ele vai explicar o primeiro também, que é relacionado também à travessia de pedestre. Mas vamos para o segundo aqui, lilás, que é o que completa essa parte, que fala do pedestre. Que diz assim. Atravessar na faixa, obedecendo ao sinal de pedestre. Isso mesmo. Qual é o sinal de pedestre? Tem o semáforo e tem a faixa. Então, nós vamos ligar aqui o quarto para o segundo. O quarto quadrinho verde. Ó. O quarto quadrinho verde. Coloca o lápis aí no quarto quadrinho verde. Para o segundo quadrinho lilás. Que completa a frase. Atravessar na faixa, obedecendo ao sinal de pedestre. Agora, também relacionado ao pedestre, né? Conforme o Tia falou que tinha dito o primeiro, veja o que está falando a informação sobre a travessia também de pedestre. No último quadrinho verde, diz assim. Nesse último. Para atravessar rodovias, devemos usar... Aqui está na primeira, no lilás. As passarelas de pedestres. Isso mesmo. Para atravessar rodovias. E a Amanda acredita que alguns de vocês já conhecem as rodovias, né? E com certeza já viram essas passarelas existentes, né? Para fazer a travessia do pedestre. Porque as rodovias, elas são vias super movimentadas, né? Largas. E para o pedestre atravessar em segurança, a faixa não seria tão eficiente. Então, foi criada as passarelas. Então, aqui a frase que completa o último quadrinho verde é a primeira. O último verde para o primeiro quadrinho lilás. Vamos ler como vai ficar a frase? Para atravessar rodovias, devemos usar as passarelas de pedestres. Isso mesmo. Então, agora finalizamos a nossa sexta questão. Associando as frases dos quadrinhos verdes para o quadrinho lilás. Agora, vamos para a sétima questão que diz assim. Observem a imagem. Nós temos aí a imagem, né? Observem aí no livrinho de vocês, tá bom? Que está sempre melhor a imagem de vocês. Então, aí vocês vão observar aqui na sétima questão que nós temos aí uma placa, né? E temos dois veículos que estão numerados. Veículo 1 e veículo 2. E a pergunta é, o condutor do veículo 1 não respeitou a placa de trânsito. O que você diria para ele? Registe nas linhas abaixo. Então, primeiro vamos observar aqui, ó, a placa. Observe que a placa diz que é proibido, né? Ultrapassar naquela rodovia. Então, o que foi que ele fez? O carro de número 1. Ele não cumpriu. Ele não obedeceu a sinalização. Ele fez a ultrapassagem mesmo sabendo que era proibido fazer a ultrapassagem aqui nesta via. Então, o que você diria para ele? E aí? Vamos lá. Tia vai colocar uma sugestão de resposta. Porque se fosse Fiamanda, o que eu diria ele era assim. Que agindo assim, sem obedecer a sinalização, ele está prejudicando a organização do trânsito. E quando a gente prejudica a organização do trânsito, a gente pode causar acidentes. Não prejudicando a si mesmo e aos outros. Então, quando não cumprimos, né? Quando não obedecemos a sinalização do trânsito, não estamos prejudicando a nós mesmos. Estamos nos prejudicando e prejudicando outros. E prejudicando como, Tia Amanda? Causando acidentes. Então, é o que eu diria a este motorista. Então, Tia vai anotar aqui a sugestão de resposta. E você também pode pensar aí com o adulto que está te acompanhando em outra resposta. Mas, se fosse Tia Amanda, né? A minha sugestão é essa. Que eu diria a ele que ele está... Que assim, sem obedecer a essa sinalização, ele está prejudicando a organização do trânsito. Então, Tia vai anotar aqui a minha sugestão. E em seguida, se você quiser escrever a sugestão de Tia, você pode também. Tá certo? Então, Tia vai anotar. Pronto. Então, Tia já anotou aqui a minha sugestão, né? E você pode também acompanhar essa sugestão. Que agindo assim, sem obedecer a sinalização, ele está prejudicando a organização do trânsito. Isso mesmo. Então, agora vamos para a nossa oitava questão. Na página 57. Primeira coluna, página 57. Alguns motoristas irresponsáveis não respeitam a sinalização de trânsito e causam acidentes graves. Acabamos de falar sobre isso, né? Quando vimos, né? Observamos a imagem da sétima questão. Porque quem age de forma irresponsável, né? E não cumpre com as regras, né? É o motorista irresponsável que vai causar acidentes. Então, na oitava questão já está, né? Dando um complemento, né? Ao que nós conversamos na sétima, né? Quando diz que alguns motoristas irresponsáveis não respeitam a sinalização de trânsito e causam acidentes graves. Marque com um X na frase que explica a atitude errada do motorista dessa imagem. Então, aí nós temos a imagem, né? De um trânsito, né? Observem aí que o carro, né? Veja que é a atitude errada desse motorista. Observem aí direitinho no livro de vocês. O que é que esse motorista está fazendo? O que é que nós temos aí nessa cena do trânsito? Nós temos a faixa de segurança, que é o local específico para o pedestre atravessar. Nós temos o semáforo para veículos. O semáforo está vermelho, indicando que o carro deve parar. E o carro, o que foi que ele fez? Ele parou em cima da faixa. E isso não é permitido. O motorista não pode parar em cima da faixa. E você observa que o pedestre percebeu que o sinal do semáforo está vermelho para o veículo. Quando está vermelho para o veículo, indica que o pedestre pode atravessar. Então, o pedestre foi atravessar em segurança, mas infelizmente esse motorista não cumpriu com a regra e se aproximou aqui, ó, do garotinho e da mamãe dele. Então, ele poderia ter causado um acidente super grave. Ele parou em cima da faixa, bem próximo aos pedestres. Então, vamos observar aqui que a atitude errada, né, desse motorista foi parar em cima da faixa do pedestre, que não pode. Inclusive, né, se o guarda de trânsito estivesse presente, ele levaria uma multa, né? Isso mesmo que é uma ordem, né, que é dada para que o motorista pague pela sua irresponsabilidade. Então, é gerada uma multa, que é um pagamento que o motorista vai fazer e ele pode perder também alguns pontos na sua carteira. Então, aqui é essa atitude incorreta que está acontecendo nessa cena. O pedestre, ele tem que ter a liberdade de atravessar na faixa, normalmente, que é o local correto para atravessar em segurança, sem que os motoristas, os condutores, né, desrespeitem essa parte que é nossa. O pedestre pode atravessar perfeitamente na sua faixa, que é o seu local específico de fazer a travessia. Então, vamos ver o que está falando nessas três frases. Na primeira, do primeiro quadrinho, diz assim, que a cena errada é que ele está levando crianças menores de 10 anos no banco de trás do veículo. Então, é essa a atitude errada que esse condutor está realizando aqui nessa cena? Ele está levando crianças menores de 10 anos no banco de trás do veículo? Ao observarmos essa cena, conseguimos ver as pessoas que estão dentro do veículo? Não. Então, se não estamos vendo, não é essa a informação, já identificamos o erro, né? Então, vamos descartar essa primeira afirmação, que está errada. E na segunda, né, na do meio, diz assim, está avançando o sinal vermelho e pode atropelar o pedestre. É isso que esse condutor está fazendo de errado? Isso mesmo, né? Conversamos aqui, observamos a cena, né? E observamos, sim, que ele está ultrapassando o sinal vermelho, né? E está em cima da faixa, podendo atropelar o pedestre. Então, essa segunda afirmação está dizendo o que realmente está acontecendo nessa cena. Então, vamos marcar o segundo quadrinho e, em seguida, vamos ler a frase do terceiro quadrinho para ver se também corre o som. Ele está usando cinto de segurança. Não, não observamos aqui, não dá nem para ver o condutor, né? Não dá para identificar se ele está usando e se tiver essa atitude correta. Não é a atitude errada que ele está cometendo. Então, a frase que nós vamos marcar é a segunda frase, que diz que ele está avançando o sinal vermelho e pode atropelar o pedestre. Isso mesmo, causar um acidente grave. Então, isso é uma atitude errada. O condutor não pode fazer isso. E na questão, pede para a gente marcar um X na frase que explica a atitude errada do motorista. Então, nós marcamos a frase que está explicando a atitude errada desse motorista. Então, assim, finalizamos a nossa oitava questão. Pois os motoristas não podem se comportar dessa forma. Isso é errado. Ele está descumprindo com uma das regras do trânsito. Então, agora que finalizamos a nossa oitava questão, a tia vai organizar o quadro para a continuação da nossa atividade. Prontinho, a tia já organizou. E vamos continuar aí na nossa nona questão. E diz assim, ainda na página 57, tá? Complete os deveres do pedestre com as palavras do quadro. Então, nós temos as palavras e temos as frases. Temos as palavras no quadro. Sinalização, avenidas, trânsito, calçadas. Então, nós vamos utilizar essas quatro palavras para completar as frases da letra A, letra B, letra C e letra D. Vamos ler as frases e ver qual palavra vai concordar melhor em cada uma delas. Então, vamos lá. Letra A, é dever do pedestre, né? No início, antes das letrinhas, tem assim. É dever do pedestre, letra A. Prestar atenção e obedecer a? Obedecer a? Obedecer as avenidas, obedecer a trânsito, obedecer as calçadas ou obedecer a sinalização? Muito bem, obedecer a sinalização. Então, vamos escrever aí, completando a frase da letra A, a palavra sinalização. Escreveram? Muito bem. Então, agora vamos ler o que diz a letra B. Vamos ler o início, né? Do questionário que diz assim. Qual é a palavra que concorda aqui nessa frase? Dá sentido, né? Deixando a nossa frase correta. Muito bem, calçadas. Então, vamos completar com a palavra calçadas e a frase vai ficar. Andar sempre pelas calçadas. É dever do pedestre andar sempre pelas calçadas. Então, vamos escrever a palavra calçadas na letra B. Então, agora já utilizamos a palavra sinalização e a palavra calçadas. Agora, agora nós só temos duas, que é a palavra avenidas e trânsito. Então, vamos lá. É dever do pedestre, aí na letra C diz assim. Respeitar os guardas de avenidas ou os guardas de trânsito. Qual é a palavra que nós vamos utilizar? Isso mesmo, a palavra trânsito. É dever do pedestre respeitar os guardas de trânsito. Então, vamos completar utilizando a palavra trânsito. Vamos lá, letra C. E agora já utilizamos também a palavra trânsito e sobrou a palavra avenidas. Vamos ver a frase da letra D. É dever do pedestre. Aí na letra D diz. Atravessa as ruas e avenidas com segurança olhando para os dois lados. Então, vamos completar a letra D utilizando a palavra avenidas, que foi a palavra que sobrou e concorda perfeitamente na frase. Agora que já completamos utilizando as palavras do quadro, vamos ler as frases? Vamos lá. É dever do pedestre prestar atenção e obedecer a sinalização, andar sempre pelas calçadas, respeitar os guardas de trânsito, atravessar as ruas e avenidas com segurança olhando para os dois lados. Isso mesmo, essas são algumas regrinhas para o pedestre. Então, assim, finalizamos a nossa nona questão e finalizamos também a nossa atividade no nosso livro de geografia. Então, agora, neste momento, vocês vão pegar o livro Atividades de Reforço e vão continuar praticando esse mesmo assunto, segurança no trânsito. Nas páginas 168, começando na segunda coluna e depois, na página 169, finalizando na primeira coluna. Então, continuem aí praticando nessa atividade para vocês conhecerem um pouco mais sobre segurança no trânsito, que é algo muito importante para o nosso dia a dia. E desde pequeno, devemos aprender essas regras. Então, assim, finalizamos a nossa aulinha de hoje e nos encontraremos amanhã para novos aprendizados. Tchau, turminha!